Música Eita Eita Me tira do cérebro Caraca Isso Música Me tira do cérebro Doe Eu ia você Desculpe Tu mexe comigo não Que eu arrebentou a cara toda E aí Me tira do cérebro Não Tá Eu só boa Você pega o bebê Eu diga isso Se ela me viu ainda Obrigado.